Duas casas foram queimadas pelo fogo na SC405, região do Rio Tavares. Sobrou nada, infelizmente, lá, viu? Por isso as famílias buscam ajuda para recomeçar. Vamos ver o que a gente pode fazer por aqui. A parecida olha o pouco que sobrou e ainda não acredita que perdeu tudo. É difícil conter as lágrimas. Foram poucos minutos para o fogo consumir a casa inteira. Era por volta das 10 horas da noite de domingo, quando a filha, de 16 anos, viu as primeiras chamas vindas do forro de PVC do quarto onde ela estava. Quando eu vi, já estava o fogo, já estava se lastrando tudo e ela estava ali dentro do quarto, ela queria sair, não conseguia, não conseguia. E saí correndo, chamam meus maridos, ele deu o pé na porta e tremou ela e a gente saiu, foi para a rua. A parecida conta que a casa era nova, daquelas de estilo pré-moldado. Estava ainda apagando as parcelas. No incêndio, todos os móveis, os eletrodomésticos, as roupas, calçados, livros, documentos, comida, se perderam. Ficou tudo, a gente perdeu tudo, fui conseguir tirar meu documento, não deu, porque se eu tirasse documento eu morria queimada, então ficou tudo para trás, queimou tudo, acabou com tudo. A gente saiu só com a roupa de dormir. A parecida está vivendo de doações, assim como dona Regina, que mora bem ao lado. Ela estava no quarto, pronta para dormir, quando ouviu os gritos pedindo por ajuda. Saí da cama e corri para a janela. Aí quando eu corri para a janela, já olhei o fogo no banheiro. Pela janela do banheiro e já estava saindo tudo já. Deu tempo somente de pegar os documentos. O resto, o fogo queimou. A geladeira estragou, o micro-ondas queimou, os objetos estão derretidos, os armários, todos danificados. Perdeu praticamente tudo, né? Tudo, 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 tudo. Não tenho mais nada. Tenho só a minha vida, que é o mais importante, né? Aos 68 anos, ela sorri, agradecendo por ter sobrevivido. Mas a dor de ter perdido tudo o que conquistou ao longo da vida é difícil de suportar. Por isso, há uma vaquinha sendo realizada pelos amigos para reconstruir as casas. Por meio do PIX 48 98467 7784, Regina e a parecida buscam recursos para recomeçar. Agora, começar do zero, né? Porque a gente perdeu tudo, né? Então, tem que começar do zero, né? O meio material, a gente vai correr atrás e o pessoal vai ajudar a gente. Com certeza. Dona Regina, Dona Aparecida, um beijão para vocês duas, para as famílias, viu? Mantenham a fé acima de tudo e com o fim, né? Os desafios da vida estão aí para serem superados. Evidentemente, ninguém, absolutamente ninguém, sã consciência, quer passar por um desafio desse. Mas como ele é a realidade de vocês, vamos enfrentá-lo juntos. O PIX está na tela, você, você que está aqui com a gente e quer participar, por favor, né? Com o PIX é possível mandar a quantia que você puder. Ah, eu só tenho dois reais agora. Mande os dois reais, porque dois reais multiplicados por duas mil pessoas mandando simultaneamente é uma quantia expressiva, é ou não é, né? E se quiser fazer uma doação presencialmente, ah, eu tenho uma cama, eu tenho uma geladeira, eu tenho um relógio, eu quero ajudar aqui, eu tenho uma quantidade boa de roupa. Olha, vai em frente, né? O endereço está aí, SC405 2737, SC405, número 2737, bem ao lado do rio ali, né? Material de construção nesse momento é muito bem-vindo para poder reerguer a casa. Talvez seja a primeira etapa, né? Para poder partir para as próximas. Com certeza roupas são necessárias, porque elas perderam absolutamente tudo. Depois vem os eletrodomésticos, depois vem os outros materiais, para que a gente possa mobiliar a casa dessas famílias juntos aqui, numa grande corrente do bem. Dona Regina, um beijo enorme para a senhora. Obrigado por receber a nossa equipe, né? Mesmo num momento tão difícil, talvez o momento mais difícil da vida da senhora. Continue contando com a gente por aqui. Espero de coração que a gente ajude de alguma forma. Obrigado por assistir.